O Cavaleiro Sem Cabeça, o desaparecimento de um naipe de uma carta e truques fáceis com elásticos. Confira essas e outras ideias em nossa nova seleção de truques de mágica que você pode fazer mesmo sem adereços especiais. E para começar, vamos enganar nossos amigos com uma ilusão divertida. Eu me pergunto como eles vão reagir ao fato de que sua amiga está sentindo falta da cabeça dela. Aposto que eles ficarão surpresos e confusos. E vamos dizer como você pode repetir essa pegadinha. Estique um tecido preto como uma tela. Faça uma incisão horizontal. Sente-se numa cadeira e insira um cabide na gola de sua camisa. Insira sua cabeça no corte. A ilusão está pronta! Parece muito assustador. Em seguida, há truques de cartas. Segure um baralho em suas mãos. A única carta de cabeça para baixo é um ice. Um movimento quase imperceptível. E o ice se transforma em uma linda dama. Isso deve ser reencarnação! Para conseguir isso, pegue duas cartas. A dama e o ice. Conecte as costas das cartas. Para trocar as cartas, aperte bem os cantos das cartas diagonalmente. Ela gira a 180 graus na velocidade da luz. E há uma carta completamente diferente em seu lugar agora. Aqui está um truque em comum com uma carta e um telefone. Coloque o telefone na mesa. Empurre a carta por baixo. Levante o telefone. Isso é estranho. Não há nenhum traço da carta na mesa ou na parte de trás do smartphone. Coloque o telefone de volta na mesa. Trabalhe sua mágica. Espregue a tela do telefone com os dedos. Aqui está nossa carta! O segredo do truque é bastante simples. Faça uma incisão na toalha da mesa com um estilete. É quase invisível em um fundo preto. Cubra o corte com o telefone e oculte a carta no momento certo. Mostre uma fotografia da carta no telefone. Usando editor de fotos, faça um preenchimento preto. Escolha o apagador como a ferramenta. Para exibir a carta, apague o preenchimento preto com um dedo. É fácil, mas muito impressionante! Confira outro truque de cartas. Mostre as cartas para os espectadores. Mova o baralho e tire uma carta aleatória. O cinco de ouros. Pegue uma folha que foi preparada com antecedência. Insira em uma torradeira. Tiramos a folha torrada! Incrível! Mostrou uma inscrição com a carta que você acabou de tirar do baralho. Como isso é possível? Para esse truque em comum, você precisará de sulfato de alumínio da farmácia e um pouco de água. Dissolva meia colher de chá do pó. Aplique o knife certo e o valor da carta no papel usando o pincel. Depois de aquecido, o padrão aparecerá e ficará marrom. E para retirar a carta certa, você precisa saber outro segredo. Coloque no fundo do baralho. Mexa o bolo. Insira o seu dedo com um separador de carta. E como por acidente, retire a carta que você precisa. E agora, mostra ao seu público uma nota. Dobre ao meio. Fure com força a nota, de forma que o dedo passe por ela e apareça do outro lado. Abra a nota e o que você vê? Certo! Está sã e salva! A chave é que seu dedo indicador permaneça na dobra e você tenha que inserir o dedo do meio em seu lugar. Para o próximo truque, você precisa de uma moeda. Coloque a moeda na palma da sua mão. Abra a sua outra mão também. Vire as mãos e coloque-as sobre a mesa. Vamos verificar. Não há moedas sobre a primeira mão, porque na verdade está sobre a outra. Como isso é possível? O segredo é jogar a moeda sobre a segunda mão quando você está virando as palmas das mãos. Pratique e você também vai conseguir. Vamos mostrar um truque muito interessante, que envolve colocar uma pessoa através da outra. O que é isso? Uma sequela de alien? Saia de mim! Minha amiga sai, mas retorna muito em breve. E a julgar pelo fato de que ela tem uma serra nas mãos, ela não deve estar de bom humor. Ela vai me ver ao meio. Isso é exatamente o que ela faz. Minhas pernas estão desconectadas do meu torso. Isso é horror suficiente para hoje. Vamos dizer como repetir essa cena aterrorizante. Você precisará de um rack de madeira, sem prateleiras. Cubra a parte do rack com um pano preto, com um entalhe no meio. Encha calçadinhos com roupas. E insira as pernas nos sapatos. Instale as pernas no design. Empurre a cabeça para dentro do corte do pano. A segunda participante fica atrás e olha pela prateleira de cima. Esse é todo o segredo! E o próximo truque irá destruir tudo o que você achou que sabia sobre a gravidade. Mostre aos seus amigos um baralho de cartas. Segure na ponta dos dedos. Remova um dos seus dedos. As cartas são seguradas na borda do dedo. Mas isso é contrário a todas as linhas da física. Existe um pequeno segredo. Pegue duas cartas. Cubra uma delas com fita dupla face ao redor do perímetro. Prenda um pedaço de um elástico. Cubra com a segunda carta. Prenda o elástico ao seu dedo. Coloque uma pilha de cartas no topo. Devido ao elástico e à base dupla, as cartas se equilibram a ponta do seu dedo e nem mesmo querem cair. Essa é uma física tão mágica! E agora vamos mostrar um truque com o lápis camaleão. Passe a mão sobre ele e o lápis vermelho fica azul. Como você provavelmente já adivinhou, precisará de dois lápis para esse truque. Esconda o lápis azul, apertando a ponta no seu punho. No momento certo, basta trocar os lápis. Pegue a ponta do lápis azul e puxe-o para fora. E o lápis vermelho por sua vez vai pra trás da sua mão. Para o próximo truque, você precisa preparar uma folha de papel crepom e uma garrafa de água esportiva. Dobre o papel em um cone. Coloque a garrafa nela. Bata a palmas com força e esmague a garrafa junto com papel. O segredo do truque está no material do qual a garrafa é feita. É de silicone macio, que pode ser facilmente esmagado. Mas parece que é feita de plástico durável. Para esse truque, você precisará de um copo descartável e uma colher. Coloque um pouco de água no copo. Solte a colher nele brevemente e quase imediatamente retire-a. O copo sobe através da colher e paira no ar sem qualquer apoio. Costure a parte superior do copo com uma agulha e com linha de pesca. Você precisará aquecer uma agulha acima de uma vela. Prenda as bordas da linha de pesca em ambos os lados. Faça um entalhe com uma faca no cabo da colher de plástico. Durante o truque, prenda o olhinha e levante o copo no ar. O público vai adivinhar o que está acontecendo aqui? Deixe-nos mostrar outro truque de cartas. Vire a carta superior. Escreva uma inscrição com um marcador. Vire com a face para baixo e diga um feitiço. Remova a carta. Voilá! Todas as inscrições desapareceram. O que é isso? Um marcador mágico? Bem, quase. Para esse truque, você precisa da mesma carta de dois baralhos. Cole-as com um pedaço de fita dupla face. Coloque uma inscrição na carta do topo e devolva o baralho. Faça um esforço quase imperceptível e separe as cartas. Mostre aos espectadores a gêmea impecável. A carta escrita fica no monte. Você vê? Não é nada complicado. Para esse truque, você precisa de uma caixa de fósforos e uma carta. Cubra a caixa com a carta. Levante-a. A caixa desapareceu. E onde poderia ter ido? O segredo é tirar a caixa da bancada com o movimento do polegar. Se tudo mais falhar, tente mover a caixa um pouco mais perto da borda. E não se esqueça de tirar os palitos primeiro. Você gostou dos nossos truques de mágica? Escreva nos comentários abaixo do vídeo qual truque parece ser o mais interessante. E não se esqueça de curtir esse vídeo, assine um Trum Trum e clique no sino. Já estamos preparando mais ilusões divertidas e truques de mágica para você e seus amigos. Tchau, tchau.